Olá, Anzos e Valentinas! Como estamos? Hoje, vesti uma roupa chique, azul, porque vou falar dela. Blue Ivy Carter. É ela que está abrindo frente para outra dinastia aqui no canal. A dinastia Carter-Nose, que é a junção do Jay-Z com a Beyoncé, né? A Blue Ivy é, inclusive, a primogênita deste casal. E ela é de extrema importância para a continuidade desse legado. E, diante desses fatos, nada mais justo do que trazer um dossiê sobre Blue Ivy. Já que já tivemos, por exemplo, o da Northwest, que eu vou deixar aqui nos cartas para você conferir. E, se você chegou aqui agora, muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutupão. Me segue lá no Instagram também, no Twitter e no TikTok. É arroba Breno Moreiru em tudo. Se a gente for comparar com as Kardashian e com qualquer outro famoso, não dá pra negar que Beyoncé e Jay-Z são muito sigilosos quanto a sua vida pessoal. Entretanto, é claro que informações escapam aqui e acolá. Ou então, eles monetizam essas informações. Né, Jay-Z? Com seu title. A Beyoncé com Black's King. Mas calma que primeiro vamos entender um pouco sobre a história de vida de Blue Ivy. Menina Blue nasceu no dia 7 de janeiro de 2012. Isso quer dizer que ela é o quê? Capricorniana. Um signo trabalhador. Um signo relax, da paz, que adora o conforto. A Gabi, inclusive, que escreve aqui os roteiros, arroba Gabriela Dali, underline no Instagram, falou que a Blue Ivy, inclusive, nasceu no mesmo dia do Lewis Hamilton. Porque a Gabi é fã de Fórmula 1, meninas. E além de filha de Beyoncé e Jay-Z, a Blue Ivy também é irmã do Sam e da Rumi. Os gêmeos mais novos filhos de Beyoncé e Jay-Z e Tutubal. Uma curiosidade é que, se você for buscar o nome da Blue Ivy no Google, querida, vai aparecer que ela é can-to-ra. Meu querido, eu sou can-to-ra. Porque a bicha, com 9 anos de idade, até o momento desse vídeo, já ganhou muitos prêmios, é conhecida como uma influência da moda e também um modelo. Um modelo de como mandar nas pessoas. É o que a gente vai entender ao longo desse vídeo. É importante dizer que esse romance começou lá nos anos 2000, no Spring Break da MTV. Estava lá a Beyoncé e Jay-Z em Cancun, no México, novinhos, até que eles se esbarraram. Mas assim, não foi uma coisa de paixão súbita e doida, não. Porque passaram uns dois anos, a Beyoncé tinha terminado o namoro e ela falou que ela não estava muito bem pra conhecer outra pessoa no momento. Lembra que eu falei que esse casal adora monetizar os detalhes da vida deles? Pois é. O Jay-Z, inclusive, resumiu essa história de amor na faixa 713 do álbum Everything's Love. Agora, dizer que eles começaram muito bem esse relacionamento, não dá pra dizer. Por quê? Eles tiveram um jantar no Noble, que é um restaurante queridinho dos famosos. Que, entre esses famosos, temos nossa pobre menina rica Cristal Beiçudo, Kylie Jenner. O que pegou nesse primeiro encontro deles é que o pangua do Jay-Z tava indo jantar com a Beyoncé e levou um amigo dele. Aí ficou lá o Encontro A3, o amigo segurando vela. É lógico que a Beyoncé deu um toco nele, né? E num jogo. Tá mais que certa. Pelo menos naquele momento. Eis que a vida reuniu os dois novamente. Aí, menina, eles se namoraram lá por seis anos e depois se casaram em 2008. Em uma cerimônia muito reservada. Tão reservada que tinha apenas 40 pessoas lá presentes. A Gabi, inclusive, disse aqui que houve boatos de que a Beyoncé não gostou muito do vestido. Mas o que eu mais acho legal é ver como que eles estavam tão novinhos. Umas carinhas de bebê casando, né? Que gracinha. Corta pra 2011. Antes mesmo de nascer, a Blue Ivy já causou um furor no mundo. Porque a revelação da gravidez dela aconteceu no VMA de 2011. Que foi uma revelação, olha, que eu lembro de estar assistindo na televisão. E foi incrível. Aí ela virou, abriu o paletó e mostrou aquele barrigão. Gente, eu fiquei emocionado, viu? Se você lembra, comenta aí. Vamos compartilhar essa memória, por favor. Quando eles divulgaram que o nome da criança seria Blue Ivy, todo mundo ficou assim. Do quê? Você vai chamar essa criança de azul? O famoso tem essas excentricidades, né? O nome parecia realmente muito estranho de início. Mas hoje em dia, quando você fala Blue, é ela, né? Você tá falando dela. Avisa que é ela. E Blue, sim, pode ser um nome de menina. Você tá feliz, Damaris? Mas, caso você não saiba, tem todo um significado, eu diria até cabalístico, por trás desse nome. Não só Blue apareceu em diversas capas, como também é a cor favorita do Papai Jay-Z. Já o Ivy vem do número 4 em formato romano, que é o 1V, ou inverte. 4 não é qualquer número, porque é o número preferido da Beyoncé. Ela que nasceu no dia 4 de setembro, o Jay-Z nasceu no dia 4 de dezembro, e eles se casaram no dia 4 de abril. E assim, né? Se a Beyoncé nasceu no dia 4 de setembro, isso quer dizer que a bicha é virginiana. Isso que é coisa mais virginiana do que fixar com o número. É a coisa do perfeccionismo da organização ali, né, presente. Mas juntando, Blue Ivy é um nome forte, né? Como a gente gosta de dizer aqui no Brasil. E eu acho que combina super bem com a Blue Ivy. Porque é um nome único pra essa menina, que é bastante única. Que é o que a gente vai ver aqui no vídeo. Eu não sei você, mas eu acho que a Blue Ivy, com o mesmo tenra idade, esbanja personalidade. Sem se contar que ela já tem o quê? O DNA de artista ali, ó, aflorado. A bicha canta, dança, serve look, serve carisma. Pode reparar, se você ainda não reparou, que ela tá sempre ali colada na mãe, nos trabalhos. Por quê? É o Capricórnio ali, gritando, pra falar assim, eu quero trabalhar. Eu quero carregar o legado de meus pais. A mãe da Beyoncé, inclusive, Dona Tina, eu amo essa mulher. Que ela compartilha os trem que acontecem na família dela tudo. E ela também já compartilhou a Blue Ivy quebrando tudo. Porque aparentemente ela tava numa aula de balé, mas a menina tava lá, ó, e diz a Tina lá no fundo do vídeo que ela é igualzinha a Solange quando pequena. Olha, e tá tudo em família, né? Puxar a tia Solange também não é ruim, porque a Solange é perfeita. Que sangue abençoado, né, menina? Quando eu digo personalidade, é porque a bicha tem personalidade mesmo. Enquanto tava a Tina e a Kelly desejando o Feliz Dia das Mães lá em 2020, a Blue tava lá no fundo assim, E não esquece das filhas bonitas, não, porque eu sou uma. Se eu pudesse dedicar uma música pra Blue Ivy, eu ia dedicar a música da Mamacita, É o Poder. É o Poder. A Cita é porque dói menos. Olha que deboche. De longe fala um alto, mas de perto tem um pequenão. Não sei se você lembra, mas no Grammy de 2018, a Blue Ivy deu uma demonstração pro mundo do poder que ela tem só com as mãozinhas. Enquanto a Camila acabei e tava lá servindo o discurso de agradecimento dela no VMA, A Beyoncé começou a bater palmas antes da hora e a Blue Ivy fez o icônico... Baixa a bola, mãezinha. Espera a menina terminar de falar pra você bater as suas palmas. Quem você pensa que é em Beyoncé? E não contente, ela foi pro Jay-Z e fez, ó, a mesma coisa. Como se não fosse o suficiente pra mostrar a dominação sobre Beyoncé, temos essa cena icônica da Beyoncé toda montada, toda dragzinha segurando o suquinho e a Blue Ivy só nos quitute dela. Rainha! Ela é filha da rainha e já nasceu rainha. Ela nem precisa ser princesa, porque ela tá além disso. A menina não completou nem uma década de vida na Terra e ela já fez muita coisa. E é o que a gente vai destrinchar aqui. Afinal, isso é um dossi, né? Se você tá gostando, deixa o seu like. Se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva pra não perder futuros vídeos aqui do canal e lives, tuto pau. Com apenas 19 meses de idade, Blue estava em turnê com a mãe. Essa turnê passou por nada mais, nada menos que o Brasil. E a Beyoncé, pelo clipe que ela gravou de uma música chamada Blue, no Brasil, a bicha aproveitou. Pediu picolé, abençoou o menino. E esse menino depois cresceu e virou nada menos que mais a rainha do Brasil. É mentira, tá? Só uma piada. Não pode fazer piada? Não, porque isso é fake news. Não vou divulgar fake news neste canal. Meu querido, eu sou cantora. E a Beyoncé foi pra praia, jogou futebol com os meninos, vestiu roupa temática, toda tematicazinha do Brasil. Podia voltar mais, né? Fazer uns shows quando as coisas estiverem melhor, por favor. E a Beyoncé ainda complementou dizendo que ficava muito orgulhosa da Blue experimentar outras culturas tão jovem. Coisa de pai rico, né? Levar uma criança de colo pra passear pra outros pais. Porque assim, elas nem vão lembrar depois. Mas ok, né? Deixe os ricos e suas extravagâncias. E desde muito cedo ela já fez participações em clipe dos pais. Por exemplo, no clipe de Family Field que ela aparece lá, toda comportada no banquinho da igreja. Teve também ela aparecendo bem dona no clipe de Formation. Toda barbezinha. Inclusive, eu acredito que quando a Beyoncé diz Ok, ladies, now let's get information. Que é um comando, Blue Ivy que inspirou essa música. Que a bicha manda. Não só de aparecer em clipes vive Blue Ivy. Porque ela também apareceu no Homecoming. Que é o documentário sobre o show do Coachella da Beyoncé. Aí tá lá a Blue de boa cantando. A Beyoncé toda bobada, né? Toda mãezinha derretida. E ela falou assim, ai, você tá gostando? Você canta muito bem, parabéns. Aí a Blue fala, ai, eu quero cantar de novo. Pra um fã de Beyoncé ver isso saindo da boca da filha dela, gente. É a esperança de que a bicha vai mesmo carregar esse legado. Ó, eu não duvido. Eu acho que ela tem todas as características. O carisma, o talento. Eu aposto na carreira de Blue Ivy. E outra. Assim como a mãe, a bicha sabe bater um cabelo, né? Se você acha que é pouco cantar uma coisinha ali e aparecer em um clipe. Querida. A Blue Ivy faz um freestyle. Ela que apareceu numa faixa bônus do CD for, for, for. Gostou? Do britânico aqui. A faixa se chama Freestyle with Family. No freestyle que ela joga lá no meio da música, tem uma frase que é... Nunca vi teto barra limite na minha vida. Sinal que a bicha já cresce sabendo que não tem limite pra ela na vida. Ela faz o que ela quiser. E se não tá disponível, ela vai lá e inventa. E se você pensa assim, nossa, que legal. Ela participa ativamente na carreira dos pais, né? Mas não é só isso não. A bicha já tem quatro prêmios de música. Antes mesmo de completar dez anos de idade. Pra cada dia é mais difícil competir, né? Com os meninos que tão nascendo. Em 2019, Brown Skin Girl, que é do projeto The Gift, que é trilha sonora de O Rei Leão. Essa faixa ganhou um prêmio para compositores do Bat Soul Awards. Bat é uma sigla que significa Black Entertainment Television. Que é um prêmio dedicado para a excelência negra na mídia. Também com Brown Skin Girl, a Blue ganhou um prêmio na NAACP. E como o melhor duo, esse órgão é o National Association of Advancement of Colored People. Chique. E em junho de 2020, Brown Skin Girl também foi premiada no Bat Awards. Fazendo com que Blue fosse a ganhadora mais jovem desse prêmio. Mais um recorde para a lenda. E aí logo após ganhar esse prêmio, na época, os Carter anunciaram imagens do que viria a ser o Black Skin. Essa obra-prima na carreira de Beyoncé. E as imagens, gente, a gente já assistiu, ok? Mas são tudo, né? Não custa relembrar. A Blue de vestido, toda a barbezinha. Ela fazendo um jogo de mão com a mãe. Ela sentada no colo da Beyoncé. Ai, Black Skin é muito chique, né? E o último prêmio mais recente da carreira de Blue foi nada menos que um Grammy. Nesse ano de 2021, também pela música de Brown Skin Girl. Com isso, ela foi a segunda pessoa mais jovem, aos 9 anos de idade, a ganhar um Grammy. A Beyoncé também recebeu muitos Grammys nessa noite. E no discurso de aceitação como melhor performance de R&B, Ela deu os parabéns pra filha e se disse honrada de ser mãe de Blue Ivy. Tá vendo aí? Até a Beyoncé sabe que ela serve a Blue Ivy. Ô menina que tem o poder, né? E a soma desses prêmios é nada mais que 4. Olha aí o 4 aparecendo de novo na vida dessa menina. É um cabalismo, né? Todo uma coisa do Illuminati. Não pense que essa voz serve só pra cantar, porque a bicha também foi narradora. Ela que narrou a versão em áudio do livro Hair Love, que inclusive foi um curta que ganhou um Oscar. Hair Love, by Matthew A. Cherry, narrated by Blue Ivy Carter. Além de tudo isso, ela também participou como modelo na campanha da Ivy Park, que é a parceria da Beyoncé com a Adidas, pra fazer umas roupas muito chiques e uns tênis também. Como ela já tá ali inserida no mundo pop, claro que ela teria amizade com outras crianças pop. Por exemplo, ela é amicíssima dos gêmeos da Mariah Carey, Monroe e Moroccan. Que nome, né? De dupla sertaneja. Não somente ela é fã do LeBron James, que é um mastro do basquete, né? E com todo o dinheiro e a influência que ela tem, é claro que rolou um encontrinho ali. Um toque de parceiro, né? Do Jay-Z e do LeBron. E ela lá, toda tímida, querendo um autógrafo do LeBron. E se bater a curiosidade, tipo, Ai, será que ela e a North são amigas? Não. Esse encontro de lendas ainda não aconteceu, e o Kanye, inclusive, já se pronunciou sobre isso. Dizendo que ele não aguenta esse desaforo. Nossas crianças, a dele e a do Jay-Z, nunca brincaram na vida juntas. Isso ele disse quando a North tinha apenas 5 anos. Ah, por volta de 2016, 2017, 2018, por aí. Se você acompanha a carreira da Beyoncé já há algum tempo, sabe que ela e a Kelly faziam parte do Destiny's Child. Por mais que elas não são parentes, elas se conhecem desde novas. O legado dessa amizade, se depender da Blue Ivy e do filho da Kelly, vai continuar vivo. Isso porque Blue e Titan, o filho da Kelly, são muito unidos. E a Kelly, inclusive, também teve o seu depoimento sobre essa amizade. Dizendo que eles são extremamente próximos. Uma doçura. Isso é a melhor coisa de uma amizade. Quando você cresce junto com sua amiga e seus filhos também. Eles agem como primos. Eu gosto disso. Acho chique. Não somente ela é amiga da Apple, a filha da Gwyneth Paltrow e do Chris Martin, do Coldplay. E essa amizade surgiu porque Beyoncé e Gwyneth Paltrow são amigas. E não pense que elas são amigas só de uma e no aniversário da outra, não. A Blue Ivy, inclusive, já participou de festinhas do pijama da Apple. Não da marca, da filha. E se a gente tá falando de poder, é claro que a Blue Ivy tem acesso a muitos luxos. Só pra você ter uma noção do nível de luxo, pra ditar como seriam as futuras festas de Blue Ivy, Beyoncé e Jay-Z falaram assim, não, na primeira festa de aniversário dessa menina, a gente vai gastar bastante. E gastaram. Foram 80 mil dólares com decoração. A maioria era o quê? Flor e balão. Coisa de americano, né? Eles acham que só colocar uma flor e um balão, tá bom pra decorar a festa. Né, Khloe? E os presentes foram muito chiques. Eu não coloquei os boatos de presente, como chupeta encrustada de diamante, berço em formato de carroça encantada, avaliado em, sei lá, mais de 20 mil reais. Mas um que, aparentemente, eles deram, foi uma Barbie de apenas 70 mil dólares encrustada de diamantes. Uma Barbie que pode ser bem rica. É muito feia, gente. Um trancafona. Uma cor estranha, brilhosa. Eu não gostei, não. Como eu disse, Beyoncé e Jay-Z são muito discretos quanto à sua vida pessoal. Mas consegui, pelo menos, uma foto de uma das festas da Blue Ivy pra você sentir, assim, o tom da decoração. Eu achei muito chique. Parece que foi numa cobertura de um apartamento em Nova York. Assim, né? Dinheiro. Apenas. Outro luxo na vida de Blue Ivy é que ela conta com um chefe de cozinha particular. Um prato popular no menu de Blue Ivy é, por exemplo, macarrão integral em formato de bailarina e purê de aspargos. Ai, gente. Que chique. E se a gente tá falando de luxo, é claro que a gente tem que falar dos lookinhos que Blue Ivy serve. Com apenas seis anos de idade, Blue Ivy já tinha um personal stylist. Que era ninguém mais, ninguém menos que o estilista Manuel Mendes. Ele foi, inclusive, responsável por looks icônicos da Blue Ivy como o vestido dourado no Wearable Art Gala e também o famoso terninho branco da cena icônica dela do Grammy de 2018. Não poderia deixar de exaltar também esse lookinho do VMA de 2016 que custou apenas 11 mil dólares. Em que o corpete foi cortado a laser e era acompanhado de uma saia de tutu e tênis Giuseppe Zanotti. Que é uma marca italiana. E na cabeça ela portava nada menos que uma coroa Lorena Schwartz. Hi Lorena! Você vê que ela entrega nas premiações. No Grammy de 2017, ela foi com um lookzinho todo inspirado no Prince. E esse era um look pro calibre da Blue Ivy até acessível. Por quê? Calça, R$ 1.045. Blazer, R$ 2.383. E a Clutch, R$ 6.890. Todas as peças são da Gucci. E você não pense que ela não ia combinar looks com a mãe. Porque em Paris, estavam as duas finíssimas com o mesmo vestidinho da Gucci. E esse tinha até um preço ok. R$ 655. Também já rolou uma botinha mais básica da Fendi de R$ 5.000. Acompanhada de uma jaqueta jeans que eu acho que é personalizada porque atrás está escrito Blue is my name. Blue é o meu nome. E esse look foi usado para comparecer a um jogo de basquete. Infelizmente, essa jaqueta não tinha o preço divulgado. Então, se você tiver um palpite, pode jogar aí nos comentários. Vamos discutir. Vamos fazer um bolão. Eu gosto desse look aqui que a Beyoncé estava belíssima com essa saia. Mas que, pela pose, a gente vê o poder e a influência de Blue. Porque parece que a Blue Live está simplesmente tirando foto com uma fã. Essa fã Beyoncé, no caso. E um dos looks da Blue Live, que é um dos meus preferidos, assim como o de Beyoncé, foi no tapete vermelho de Rei Leão. em que ela estava com uma mistura de blazer com vestido preto com uma obreira chiquíssima. E a Beyoncé também parece que estava com um blazer todo cheio das joias e uma saia com uma transparência. E uns brincos chiques, um cabelo chique. Ó, dignos de tapete vermelho, viu? E outra, para aguentar um tapete vermelho com nove anos de idade, a bicha tem que ser muito preparada já mesmo. Outro look que eu amei, uma vibe mais fada, foi o look da festa dela de sete anos. Em que ela estava com uma roupa meio nórdica, uma trança toda colorida e uma diadema. Que é essa coroa que vai aqui na testa. E também um brincão. Antes de completar dez anos de idade, a fortuna estimada de Blue, só pelo nome dela, é de dez milhões de dólares. E se a gente for pensar no patrimônio somado de Beyoncé e Jay-Z, temos uma estimativa de mais de um bilhão e meio de dólares. Mais um detalhe sobre a vida e obra de Blue Ivy, é que você lembra que a Beyoncé estava numa batalha judicial porque ela tentou registrar o nome da Blue? E aí estava lá num perrengue porque uma mulher que é dona de um cerimonial de noivas também tinha registrado esse nome primeiro que a Beyoncé? Pois é, a bicha ganhou. A bicha, no caso, a Beyoncé ganhou o processo. Então, a gente pode esperar produtos Blue Ivy. O que seria? Eu não sei. Mas gostaria de saber o que você pensa e o que você imagina. Eu não poderia fechar esse vídeo sem uma prova clara de que Blue Ivy é muito poderosa. Ela já nasceu muito poderosa a ponto de superar a foto de Beyoncé e Jay-Z à frente de Mona Lisa no Museu do Louvre. Olha só essa fotinha o poder que essa menina tem portando seus bons drinks na piscina. É o poder. Assim é porque dói menos. Olha que deboche. Diante de toda essa riqueza e de tantas conquistas eu te pergunto o que podemos esperar de Blue Ivy aos 15 anos de idade? Aos 20 anos de idade? O que podemos esperar da carreira de Blue Ivy? Ela vai ser atriz? Vai ser cantora? Ela vai ser tudo isso? Vai carregar o legado da família Carter nas costas? É o que eu quero saber de você. Muito obrigado pela sua companhia. Me segue lá no Instagram, no Twitter e no TikTok arroba Breno Moreiru e te espero no próximo vídeo, né? tchau, tchau, tchau.